Olha o cara aí, olha aí. Você tem que ir pelas extremidades da praia. Mas não justifica ter banhista e você atropelar um banhista, não. Porque banhista é a prioridade deles. Viu aqui? É muito simples, tá vendo? É isso aí, eu encostava ali na areia, desembarcava vocês, voltava e fundiava naquela boia amarela lá. Que é de sinal especiais ali, ó. Veja, a água entra. Essa água que vem, a esteira, a água entra dentro do seu barco. Foi difícil? Foi? Não. Não, né? Olha a pelota já. Quero ver na hora da trecar. Vamos lá, direção àquele porto lá. Segura uma das mãos aqui, aperta pra frente. Isso. Vai? Isso. Não tem direção não, você tem que conhecer. Aqui não tá limitando não. Vem na carta náutica. Ela pode estar pra ali, mas pode estar por uma cara. É, tu pode estar muito perto daqui daí, gente. Aí tu não sabe. Fica ligado. Direção boa. Tá? Tá gostei? Bora lá. Tu vai entrar no meio do balizamento aqui e vai embora. Tá vendo? Acelera. Tu já é piloto já, né? Só nada, só remo. É remo? Então entra no meio ali, ó. Aí chegou o piloto. Vamos embora, galera! Aí vai esbarrar. Joga tudo pra lá agora, pra ela virar. Não, tem que virar. Isso. Ó, vai esbarrar ali, ó. 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 Ó que beleza, ó. Ó que a tracação, ó. Aqui, ó. Pronto. Isso é uma tracação na marca, tá vendo? Agora, pra sair, você inverte do jeito que tá. Máquinas a ré. Vai. Vai. Vai pra ré. Pra baixo. Vai. Vai. Vai abaixar. Isso. Tem que ser uma pra ela não ficar, ó. Ó. Deixa ela saindo. É assim que sai, viu? Então você atracou e você desatracou. Ah, a ré não tem velocidade. Não. É só isso. Não precisa ter pressa também. Olha só. Tranquilidade. Viu? Agora a outra. Pra fazer igual. Olha, ó. Motor, ó. Motor. Vira pra lá. Isso, garoto. Tá vendo, gente? Motor contrário cai. Máquinas a ré. Tá vendo? Vai. Isso. Olha que saída na marca. Ó. Beleza? Ó. Pode embarcar na próxima atracação. Pode embarcar dois, tá? Dois, três. Tá? Pode embarcar. Vamo lá. Tu vai lá naqueles barcos ali. Vai da volta e atraca aqui. Ó. Você não tem graça. É outro piloto. É um caiaqueiro, né? Ele já piloto da embarcação. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Vai lá no meio da caixinha lá. Volta e entra. Olha o mar como é que tá ajudando a gente. Olha só. Maré é um migrante, né? Boa. Maré morta. Aí é mole, né? A gente pode ir embora. Tem que ir embora aí. A gente pode ir embora. Tem que ir embora. Os alunos não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Os alunos não tivéssimo, né? A gente que foi através ali direto. Mas tem que ir embora, né? Pra ficar no corrente, vai tentar. O que não dá pra ficar no travesti, né? Não tem que ir embora, né? É tudo bem ainda. O que não quer ir embora o fôe nem, esquece de ir embora. Não tem que ir embora. E o que não tem que ir embora. Me distraí Me distraí Dá uma saturada Tá indo mesmo, tá? Tá indo mesmo, tá? Caramba, amigo Tá indo mesmo, tá indo mesmo Agora você bota o meu, viu? Bota o meu É Viu? Viu o que dela? Joga pra lá Joga pra lá Isso, porque ela vai fazendo uma onda sozinha, tá vendo? Viu? Aí, na marca, viu? Um, outro Olha aí, ó Quase um profissional, hein? Pessoal Pessoal Qualquer ondazinha vai quebrar sua mulher Quebra mesmo, coisa pequenininha Bate aqui já era Ó, quando você vem de lá, que você vai vir sozinho, você vai tratar nessa boia aqui, ó Como é que é a traca na boia? Você apura ela pro ponto de frente É isso aqui, ó E não acelera não, tá vendo? Porque o barco é santo, porque a traca adiante do meio O barinho pode mandar você ficar do lado dela Aí a traca assim, ó Deixa ela ir sozinho Aí quando estiver pertinho, você puxa a carreira Aqui, ó Hummm, ele tem tipo um freio, né? Aqui, ó Entendi Aí passa aí, não acelera não Ó, ó, ó Bata mais adiante e deixa ela sair sozinha, ó Ela fica andando, se estiver ligando É, não tem, não tem nem Entendi Você vai pegar essa aqui Vai ser partidão Vai partir Pode vir Qualquer problema, você vai Deixa comigo, tá? Beleza Quanto mais acelerar, mais dificuldade você vai ter Vamos lá Eita Ela vai te dar uma tendência, tá? Vai te dar uma tendência Mas, você tem que tentar Concentrar seus braços É, é firme Não movimentar ele Se você tá do lado do outro, ele vai ficar fazendo isso Tem que tentar Pode atacar naquela ali Pode atacar naquela ali Pode atacar naquela Ok Tá em cima dela Em cima dela Em cima dela Agora é o seguinte Você não acelera mais não Não acelera mais não Tá? Deixa aí Tu vai puxar esse negócio pra reta Tá vendo esse negócio aqui, ó? Aham Puxa Que isso? Puxou? Puxa a mão nela Então vai encostar a mão nela Viu? É assim que ataca Viu? Porra Mareiro pra caralho Mole né? Não acelera não Deixa ela sair sozinho Entendi Agora você bate dentro Molinho, mole? Molinho? Molinho ou não? Molinho cara Tá vendo teu negócio amarelo? É pra lá que tu vai Quero que você vá gravar Gente, abre pra cá Tala Tala Vai debaixo Tá Tá Tó fácil né não Em início é nem Em início é nem Quando tu acelera ele puxa pra esquerda um pouquinho, não é isso? Continua assim, continua assim, continua assim, continua assim, continua assim E pode apertar esse jetão aí Stop, pronto Ainda marca hein, tu vai desembarcar é aqui, ó Pra fora, né? Sempre, né? Meu irmão, foi um prazer, tô indo lá, indo pra Busa agora É bom mesmo, cara, esse cara é bom mesmo Foi difícil, hein, cara? Porra, Nenê, isso é esquisito pra caralho, cara Esse é cara molinho, tá? Que cinelo aqui é teu, que cinelo